Terra Pecuária, oferecimento, Ribalta MSA, tradição e qualidade, marca F. Uma seleção especializada em fornecer genética de ponta, Adames, melhor só o olho do dono. Olá, companheiros do Agro Brasil. Terra Pecuária está no ar. Matérias inéditas você confere aqui. O programa de hoje está uma maravilha. Nossa equipe, além de reportar a vida no campo e nos apresentar matérias exclusivas de interesses do agronegócio, também marca presença em grandes leilões. Então já sabe, né? Fique com a gente, pois começa agora mais uma edição do Terra Pecuária. E lá vamos nós de novo para o interior do nosso estado. Marcamos presença no quinto leilão Nelore pintado de seu Elinho Correia, na Expo Bel, na 26ª Feira Agropecuária de Bela Vista. E conferimos de perto o sucesso colorido de seus animais. E para você que não pôde estar presente e prestigiar esse belo leilão desses lindos animais, o Terra Pecuária veio aqui e marcou presença para você acompanhar de pertinho, nem que seja da sua sala, o quinto leilão Nelore pintado de seu Elinho Correia. Seu Elinho, casa cheia, rau cheio, fala para a gente, o que o senhor está esperando desse leilão, quinto leilão, que já é sucesso e é reconhecido nacionalmente? Eu fico muito satisfeito, porque ontem eu fiz uma amostragem do gado, tipo dia de campo na minha casa, e veio várias pessoas de longe do Brasil, de Minas, Goiás, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Bahia, e então, do Sergipe, eu fiquei muito feliz. Quer dizer, eu para mim, daqui para frente, é uma consequência do negócio, eu já estou prestigiado. Fazer Nelore pintado é fácil, mas fazer Nelore pintado com qualidade e peso não é fácil não. Então, eu cheguei num ponto que eu acho que eu tornei uma referência do Nelore pintado. E por isso que vocês vão ver a qualidade dos touros e das fêmeas que eu vou colocar. Tuput, como é que está o trabalho desses animais? Como é que foi escolhido, você que está na assessoria, como é que fica a responsabilidade de um leilão como esse? É, a responsabilidade de um leilão desse é grande, mas a liberdade que a gente tem de trabalho em cima de uma seleção de tanta qualidade, de tanto tempo de seleção, é que garante todo esse sucesso do evento. A gente vai falar agora com a dona Geralda Dutra, uma mulher que representa nesse ramo da agropecuária. Quem entende do assunto é fazendeira e está sempre presente no leilão do seu Elinho, né dona Geralda? Sim, sempre presente, marcando a presença. É muita alegria estar aqui com o seu Elinho, com toda a comitiva e o pessoal aqui participando desse grande evento. Eu vou entrevistar agora o João Antônio, ele que é participante, também é criador do Elório Pintado, Variedade Pelagem. Antônio, seja bem-vindo ao Terra Pecuária, ao Agro Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiramente, do seu trabalho já aqui no Variedade Pelagem. Bom dia a todos, estamos aqui no leilão do nosso amigo Hélio Corrêa de Assunção, nosso parceiro, um dos pioneiros desse gado que vem alavancando o gado Variedade Pelagem, né? Ajudando a mostrar para o Brasil e expandir esse gado. E ninguém melhor para falar do trabalho do grande profissional do ramo da agropecuária é o filho Marcelo Corrêa de Assunção, de seu Elinho, que vai estar falando do trabalho desse grande homem que todo mundo fala muito bem. É isso aí. Mais uma vez, a gente tem que agradecer a todo mundo aí pela presença do leilão, aqui no leilão. E é com muita honra que eu venho falar aqui, agradecer ao meu pai, dar a chance de a gente mexer junto, aprender com ele sobre o leilão, sobre o gado pintado e sobre essa genética que ele vem construindo aí, manchando o gado com tanto tempo, 30, 40 anos de seleção. Olha, a gente começou justamente com o Elinho dando força para nós. Há anos ele vem dando força e a gente tem criado o Nelore pintado. É um trabalho diferenciado, é uma linhagem diferenciada. Todos os leilões a gente tem estado presente. Agora aqui com a família de investidores que está investindo na qualidade do leilão, o Nelinho e o Sul, qual que é a expectativa, a sensação de poder de estar adquirindo animais dessa qualidade aqui? Olha, na realidade, a nossa expectativa é sempre melhorar o rebanho. Nós há dois anos atrás estivemos aqui, iniciamos as compras do gado Nelore pintado. Acreditamos muito nesse tipo de pelagem, nessa raça. E o que mais nos entusiasma aqui é que é um gado precoce que você tem ele a campo. Você não precisa estar lidando com ele com ração, suplementação. Então o fato de você ter ele criado a pasto e tendo precocidade unido junto foi o que fez nós virmos aqui buscar esse gado. Isso aí, o Terra Pecuária está marcando presença em mais um grande leilão a nível nacional. É o quinto leilão Nelore pintado do seu Elinho Correia. Beleza, qualidade e muita cor nesse leilão. É o quinto leilão Nelore pintado do seu Elinho Correia, direto da Expo Bel Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Fazer pintado é fácil, mas fazer pintado com qualidade pesada não é fácil não. É isso aí, leilão reconhecido é leilão no ar. Parabéns mais uma vez seu Elinho. Eu desejo muito sucesso na sua vida e no seu plantel. E o Terra Pecuária vai agora para um breve intervalo. Não saia daí, pois na volta temos duas belas reportagens de grandes criadores e suas propriedades rurais. É já já! Informativo, Adames Nutrição Animal. Compromisso com você sempre! Trabalhar para o homem do campo exige muito esforço e dedicação. E disso, a Adames Nutrição Animal entende. Já são três décadas de muito trabalho oferecendo suplementos minerais, proteicos e rações. A Adames respeita as características de cada região do país. Oferece produtos diferenciados que atendem todas as etapas da produção pecuária. Além disso, também investe em tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Adames Nutrição Animal. Compromisso com você sempre! Informativo, Adames Nutrição Animal. Compromisso com você sempre! Você está assistindo... Terra Pecuária, o programa onde a gente se vê! Estamos de volta e vamos conferir os nossos registros que abram as porteiras do condomínio L.S. Música Hoje o nosso programa veio em Nova Alvorada do Sul. E quem nos recebe é Rodrigo Vieira, que vai falar um pouco do trabalho, do criatório e também do leilão que está por vir do condomínio L.S. Rodrigo, qual é o material? Como é a base do trabalho de vocês com esses reprodutores? Bom, o condomínio L.S. é um dos rebanhos mais tradicionais do estado. É um rebanho que começou a sua seleção em 1938, ou seja, tem mais de 70 anos de seleção. É um rebanho que começou com o patriarca Laucídio Coelho e hoje é da família Coelho. Principalmente de três famílias, passou pelo seu Lúdio Coelho, seu Antônio Barbosa, doutor Magno Coelho. Então hoje o condomínio L.S. é composto pela família Coelho, os sucessores do seu Laucídio Coelho. Música Vai ser o 45º leilão, então já é um dos leilões mais tradicionais do estado. Nós vamos ofertar 100 touros, ele será virtual, será o nosso segundo leilão virtual. E vamos ofertar 100 animais, todos geneticamente superiores do programa Embrapa Gene Plus. Animais com uma era muito boa, animais de 36 meses, animais prontos para o trabalho nas mais diversas situações. Então já que já é tradição e reconhecido esse leilão, você deixa um convite para o pessoal que está assistindo para ir participar e presenciar esse leilão. Bom, convidamos a todos, 31 de agosto ofertaremos os nossos melhores animais da safra 2011. São animais, como vocês podem ver, animais que tem era, que o mercado procura, no dia 31 de agosto ao meio-dia. Música Deus parabéns aos criadores e mais sucesso em seus leilões. E o leilão virtual Nelore Reprodutores, LS, será no dia 31 de agosto ao meio-dia. Ambos transmitidos pelo AgroBrasil. E no próximo bloco, mais uma reportagem de reprodutores e o registro diferenciado de um casamento no campo. Nós voltamos daqui a pouquinho. Música Você está assistindo Terra Pecuária, aonde a gente se vê. Ribalta MSA, tradição e qualidade, marca F. Uma seleção especializada em fornecer genética de ponta. Vamos conferir agora o bom exemplo de trabalho da Agropecuária Ribalta MSA. Dá só uma olhada. Na busca de acrescentar o rebanho, os irmãos Ricardo e Rafael Carvalho uniram a amizade ao trabalho. Tiago Moraes passa então a ser sócio. Surge a Agropecuária Ribalta MSA, uma união que só vem dando certo. E a nossa equipe veio acompanhar passo a passo desse grande trabalho. Música O Terra Pecuária veio a bonito na Agropecuária Ribalta MSA. E hoje nós estamos aqui com os criadores Tiago Moraes e Ricardo Carvalho. Tiago, nos conte como foi essa união dos rebanhos. Foi a união de dois rebanhos, de famílias amigas de longa data. Meu avô era muito amigo do vô do Ricardo. E a gente se juntou para cada vez mais desenvolver a raça Nelore. O melhoramento da raça Nelore. Eles têm uma criação de mais de 100 anos e veio incorporar com todo o investimento que eu fiz nos últimos 20 anos de pecuária. E estamos colhendo frutos agora, como a gente vai poder ver no leilão. Toda a qualidade que a gente está produzindo aqui na Agropecuária Ribalta MSA. Então agora a gente vai falar com quem já trabalha com isso há muito tempo e vem de gerações. Ricardo, fala para a gente então como que é todo esse trabalho do criatório de vocês, o manejo com os touros para a preparação. Camila, essa junção, como o Tiago falou, é em busca cada vez mais do aperfeiçoamento da raça Nelore. Nós estamos em busca de procurar a perfeição. O criatório da Ribalta é um criatório, como o Tiago falou, com a marca F, com 100 anos de marca F, com 50 anos de tradição. E juntou o criatório do Tiago, que era um criatório muito bem selecionado e com muito boas matrizes. E aqui está o fruto do trabalho dele, junto agora com o nosso trabalho, que nós já fazíamos na Ribalta, para esse leilão. Essa tourama, ela vai a uma tourama de 22 a 24 meses, com um peso muito satisfatório, acima de 650 quilos. E é uma tourama criada a pasto. Me impressionou o desenvolvimento dela. É uma tourama muito arqueada, perto do chão, com a musculatura muito evidente, chanfro curto, oca grande. É o que a gente tem que buscar hoje, na minha concepção, para a pecuária. De corte, que é o nosso intuito. O final, que é produzir carne. E hoje, com essa junção, o criatório tomou uma dimensão muito boa, visando produzir cada vez mais qualidade e qualidade. Essa tourama realmente está diferenciada. Após um período de nove meses de gestação e mais nove para desmama, inicia o tratamento a pasto dos bezerros. Logo depois, em sequência de 20 a 24 meses, os animais se encontram pronto para o trabalho. Com a qualidade dessa, e sendo mostrada, já está vindo pessoas aqui na fazenda ver esse gato, já veio, já está o pessoal comentando. As perspectivas são muito boas. A gente espera que o resultado seja excelente. Mais um leilão de sucesso. E já anota aí, 9 de agosto, às 12 horas, no Terra Nova Eventos, na saída para Rochedo. Não perca! Rebalta MSA, tradição e qualidade, marca F. Uma seleção especializada em fornecer genética de ponta. Terra Pecuária está de volta e lá vamos nós para Maracajú. A visita foi na fazenda Floresta de Seu Tonicão. O registro de mais um trabalho de grande nome no nosso estado. Dá só uma olhada. Isso aí, amigos do Terra Pecuária. A gente veio até Maracajú, aqui no Mato Grosso do Sul, para visitar a fazenda Floresta, de propriedade aqui do Sr. Antônio Carlos Corrêa de Lima, o Tonicão. E a dona Edmeia, esse casal que já está aí há 50 anos junto. E a gente vai falar um pouquinho mais desse quinta edição já do seu leilão, Sr. Tonicão. Mais uma vez, a responsabilidade de estar trazendo animais do mais alto padrão, da mais alta qualidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os amigos, seus clientes, amigos desse evento. Olha, dia 16 de agosto, como é tradicional, segundo sábado de agosto, acontece o Tonicão. E a gente, devido ao prestígio que o povo nos dá, a gente vem procurando melhorar a raça. E esse ano, a tourada, nós vamos vender de 25 a 30 touros, só nós, a fazenda Floresta aqui. Eu acho que a gente lutou. Eu, quando terminou o leilão no ano passado, eu até quis parar. O leilão foi tão bom que eu convidei a Edmeia para parar, o Rominho. E que dava na hora de nós parar, por causa da idade, vai chegando. Mas eles não quiserem de jeito nenhum. Eu falei, mas nós não vamos dar conta de arrumar outra tourada igual. Mas que nada, rapaz, eu estou confiando nessa tourada mais do que na outra. É um trabalho, né? De 30 anos. A gente reparou aqui pela qualidade dos animais. E um ponto muito interessante que a gente percebe nos touros, é um filho do Antero, que foi a aquisição que o senhor fez do Reinaldo Azambuja. E a gente está vendo já a produção dele aqui. Mostra a importância de estar adquirindo bons touros, né, Sr. Tunicão? Ó, aí é uma coisa que sempre eu falei, que o que faz gado é touros, sabe? E eu sou criador, mas sou comprador de touros. E quando eu fiz essa aquisição do Antero, eu fui criticado por muitos companheiros. Primeiro, como é que você paga 40 mil reais num touro, sendo que você pode ter igual? Paguei e acho que eu paguei barato. Por quê? Porque eu tenho quase certeza, eu vou vender oito filhos dele no Tunicão. Eu tenho quase certeza, com dois eu vou fazer os 40 mil contos. Se eu não fizer num... Se eu não fizer num garrote que tem... Acho que eu vou fazer num, mas vou pôr dois, né, velho? E essa festa toda, quem fica a cargo, já de manter a tradição de boa receptividade dos amigos, é a dona Edmé, que vai estar aqui. Dona Edmé, já perando, já os 30 anos criando Nelore, passa um filme na cabeça e aquele frio na barriga já na quinta edição. É, esse frio na barriga a gente nunca deixa dele. Eu falo assim, que leilão é uma incógnita, você nunca sabe como que vai ser, né? A gente faz o que a gente pode, você bota a qualidade lá dentro, mas o que vai acontecer a gente não sabe. Então a gente fica naquela expectativa sempre. Sempre como se fosse o primeiro. E eu acho que isso é muito importante, né, dentro do trabalho da gente. A gente nunca deve pensar que o trabalho está pronto. Você tem que estar sempre preparando para melhor. Você também, como promotor do evento, vai estar ofertando alguns animais, você, o Salzinho, toda moçada, esses parceiros aí do Tonicão. Eu queria que você falasse um pouquinho também dos animais que você e o Sal vão estar levando no leilão. É, nós também estaremos trazendo a mesma genética que o Tonicão está trazendo, com a pressão de seleção um pouco maior, por estar trazendo menos animais. Estaremos trazendo o filho do garimpeiro excepcional, o filho do urapuru, da água tirada, também muito bem avaliado, o garrote de uma carcaça muito precoce. E o Sal também estará se apresentando da mesma maneira. É um filho do Atman, que com certeza é de repasse, um garrote espetacular que ele vem trazendo, com diversos animais também, que muito bem representam a qualidade do plantel da Continental. A gente procura sempre trazer o que tem de melhor e sempre no aperfeiçoamento a gente espera, com a evolução da genética do rebanho, trazer animais ainda melhores que no ano anterior. E isso vem acontecendo esse ano aqui na galotada do Tonicão. Destacou muito a produção do Antero, um touro que ele adquiriu do Reinaldo da Zambuja, que está com excelentes produtos. O Tonicão vai estar ofertando, acho que, oito filhos dele. E nos oito filhos, com certeza, dá para ver que o progênio do reprodutor realmente é excepcional. E isso vem mostrar a capacidade que o Nelore tem de retorno de investimento. É isso que o Antero trouxe. A gente vê que nesse leilão, com certeza, o Tonicão já vai ter um retorno alto, um investimento bem feito. É isso que é o Nelore. E nesse leilão, com certeza, nós estamos recheados de bons investimentos. Nós estaremos na Estância Orce, com a Corrêa da Costa, leilões, realizando o nosso evento, às doze horas, no horário do almoço. Esperamos todo mundo lá para estar almoçando com a gente. Quem quiser chegar um pouquinho antes e revisar os animais, nós estaremos lá esperando todos os amigos, com família, que queiram participar e almoçar com a gente. Essa alegria que contagia a gente, vocês vão poder estar acompanhando nesse evento que tem transmissão aqui pelo Agro Brasil TV e poder prestigiar esse casal maravilhoso que estão aí há 50 anos juntos, levando alegria e toda essa amizade com muita sinceridade para os amigos de todo o Brasil. Olha, o convite fica feito no dia 16 de agosto, vocês irem na Estância Orce, às doze horas, comer a tradicional linguiça de maracajú, que é o que nós damos conta de servir para o povo, para os convidados. Tenho certeza absoluta que eu vou pôr de 400 a 500 bezerros de corte lá, dar todos os filhos, toda a genética do dourado do tunicão. Seu tunicão, que animais maravilhosos! Então, vale a pena lembrar, o sexto leilão Tunicão Reprodutores será dia 16 de agosto, ao meio-dia, na Estância Orce. E falando nele, quem não conhece o seu tunicão, hein, gente? Nossa equipe esteve presente nos seus 50 anos de casado com dona Edmeia. Um lindo enlace que o produtor rural reafirma... Um lindo enlace que o produtor rural reafirma... Hoje o Terra Pecuária está em mais uma fazenda, mas não é para falar de gado não. Estamos em Maracajú e vamos falar de casamento. De quem mesmo, Fernando? Antônio Carlos Corrêa de Lima, nosso conhecido tonicão com a dona Edmeia. 50 anos de casal, esse casal que faz parte da família nelorista. Bodas de ouro. E agora a gente convida eu e Fernando, a vocês que nos assistem pelo Agro Brasil TV, para acompanhar toda essa festa e esse matrimônio de anos e que vem durando. E aqui eu com o buquê da noiva. E vamos entrevistar quem? Os noivos. Eu vou colocar aqui e vou falar com eles. Tudo bem? Tudo bem. 50 anos, hein? Vamos falar um pouquinho dessa história do começo desse relacionamento? Vamos. Eu conheci a Edmeia quando ela tinha 9 anos e todo mundo falava, você vai casar novo, você vai casar guri. Ela tinha 9 anos. Eu falei, eu vou criar aquela menina ali para me casar com ela e os anjos disseram a Meia. Aqui fala-se que a fazenda de vocês tem a história centenária, né? Essa fazenda aqui foi fundada em 1880 pelo meu avô. E eu tenho certeza absoluta que daqui 300 anos eu vou estar aqui junto, os filhos, os netos, os bisnetos do meu neto vão estar com essa fazenda na mão. Eu tenho certeza absoluta. Daqui 10 anos eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar aqui comemorando, me ajudando e me entrevistando nas nossas bodas de brilhantes. Daqui 10 anos é fácil para mim viver. E eu quero viver. Eu desejo toda a sorte do mundo como eles tiveram até hoje. Tanto o tunicão de casaco com a Edmeia, quanto a Edmeia com o tunicão. Eu estou aqui no Mato Grosso em outubro, agora vai fazer 50 anos. Eu conheço isso há 45. É um povo que eu gosto muito e sou muito amigo. Então é conhecido o nosso há muito tempo e amigo há muito tempo e vai continuar sendo também. O Antônio Cássio é primo da minha mãe e meu amigo de muitos anos. De companheirismo, de amizade, de zebu, de criador que nós somos em comum. E desejo para ele muita felicidade. É bom. Primeiramente, em meu nome, em nome da minha mulher, Patrícia, eu queria desejar felicidade, dar os parabéns para o Antônio Cássio e para a Edmeia. E desejar tudo de bom para eles. Felicidade e que tenha mais 50 anos aí juntos. É o que a gente deseja. A família que eu quero para mim é a família que eles estruturaram. Eu não podia querer nada mais do que o amor enorme que eles passaram como exemplo para mim, para a minha família, para a família do meu irmão e para todo mundo que a gente puder passar esse amor todo que eles passaram a vida inteira. E agora a gente finaliza o quadro Marcou Presença aqui, direto de Maracajú, do casamento do seu Tonicão, que todo mundo conhece. Não é, Fernando? É isso aí. Agora a gente vai aqui nessa dupla, Fernando e Camila, rodando o Brasil afora, mostrando entretenimento e várias novidades aqui do mundo do campo. Afinal, aqui é o Terra Pecuária. O programa Onde a Gente Se Vê. Que lindo, hein? Quanto amor e exemplo. Todos do Terra parabenizamos este lindo casal. Muito obrigada por nos deixar fazer parte deste importante momento na vida de vocês, de verdade. E o nosso Terra Pecuária chega ao fim. Foi demais hoje, né, gente? Ah, você que nos assiste pelo Agro Brasil já sabe, hein? Nosso e-mail é terrapecuária.fv5.gmail.com Acesse também nossa página no Facebook. facebook.com.br Programa Terra Pecuária Curta nossa página e acompanhe nossa equipe em suas matérias. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Terra Pecuária Terra Pecuária Oferecimento Ribalta MSA Tradição e Qualidade Marca F Uma seleção especializada em fornecer genética de ponta Adames Melhor só o olho do dono Ambos Logo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição E прив 불�b Bernard dedição e K